Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Como vai sua tia? Gente, acabei de gravar duas histórias do mundo gringo pra vocês e eu estou aqui com a mesma roupa. Vocês vão falar, meu Deus, essa mulher gravou três vídeos com essa roupa! As duas histórias do mundo gringo e o vlog que eu vou gravar. Bom, tô aqui, vim passar os vídeos pro computador que eu gravei na câmera e depois eu vou sair, vou fazer meu raio-x, vou fazer umas coisas e vou levar vocês comigo. Então, vem embora comigo. Vocês estão vendo que eu tô vlogando quase tudo de dia, gente? Olha que maravilha! Então, gente, eu saí de manhã, já fiz o que eu tinha que fazer. Agora já são meio-dia, agora eu vim aqui em casa, só que hoje eu tenho coisas pra fazer na rua, então vocês vão comigo, tá? Não era pra eu ter saído há uma hora atrás, mas só agora eu consegui sair de casa. Sabe uma coisa que eu achei legal aqui? Quando a gente mudou de um endereço pra outro, eu fiz o forward dos endereços. E em Londres eu lembro que eu paguei, acho que quase trinta e poucas libras por três meses. E aqui é de graça! Sim, se você mora no endereço e, né, não quer mudar que seu endereço chegue na sua outra casa, você, como se diz, você vai no correio, preenche um papel e, olha aqui, agora eles mandaram aqui pra mim, ó, estão vendo? O novo, hein, com o que já tá lá. Então é isso, gente, deixa eu ir que eu tô super atrasada, eu vou gravando pra vocês tudo que eu achar. Nossa, num calor, gente, tá 30 graus. Nós estamos no outono, né? Então, vim agora fazer meu raio-x, que eu te falei pra vocês que ontem eu ia vir. Tentando falar alto, que eu tô gravando com o celular, mas em breve eu estarei com uma câmera. Muito potente. Deixa eu achar agora o número aqui, que eu tenho estacionamento, é no máximo duas horas. Então eu espero de coração que seja rápido lá, porque eu já vi que eu vou ter que andar um bom pedaço. Gente, demorou acho que uma hora e meia lá pra eu fazer o raio-x. Agora eu tô indo, eu vou em dois lugares, vou levar vocês comigo. Ai, gente, olha só. Vou levar vocês agora numa loja, numa loja que é tudo um dólar, na Dollar Tree. Vou mostrar um pouquinho aqui o que que tem. Gente, tá uns, tá 27 graus. Meu Deus do céu, quase verão aqui. Mas é tudo um dólar. Gente, um dólar, um, um. Tem nada de 1,99. É um dólar. Tudo que vocês veem ali dentro é um dólar. Vamos lá comigo. Olha aí, gente, é tudo um dólar. Tampa de padela, funil, tem tesoura aqui, ó. Um dólar. Tem aqueles negócios de papel alumínio, saquinho de lixo, saquinho de um monte de coisa. Isso aqui é um contacto, não é um contacto, é um, tipo um tapetinho que você coloca nos seus armários. Tem paninhos. Vamos lá, vamos lá. Todos os tipos de vasilha, de papel, cestinhas. Um dólar. Tem sorvete também, que custa tudo um dólar, gente. Tem muito pizza. Não sei se é boa, mas tem. Sorvetes. Olha, utensílios de cozinha. Tesoura. Bala. Tem um monte. Jesus amado. Muita bala. Ainda mais se está na época do Halloween, ó. Muita balinha. Muita, muita, muita. Tem temperos, ó. Dos mais variados. Claro que tem muita coisa aqui que às vezes não vale a pena, né, gente? Mas, ó. Bolo. Também não sei se é bom. Mas tem sucrilhos. Tem de tudo. Olha, tem amendoizinho. Eu adoro. Essa parte aqui, gente, tem vela. Ó, eu comprei umas velinhas aqui. E elas são cheirosas. Tem muito porta-retrato. Tem... Sabe o que tem aqui, gente? Aqueles quadrinhos, ó. Ó. Home is our happy place. Tem quadrinho. Tem porta-retrato, ó. Cheio de quadrinho. Esses quadrinhos, né, que a gente vê muito aí nas meninas decorando casa aí, ó. Tudo um dólar, gente. Olha só. Olha aqui. Muitos potinhos. Lembra que eu comprei aqui pra fazer uma decoraçãozinha? Ó. Muitos, muitos. Aquelas velinhas. E mais quadrinho. Olha quanto quadrinho. Olha, tem até aqueles negócios de dar cheiro na cara. Gente, pra criança, tem uma infinidade de talco, shampoo, escova de cabelo. Tudo um dólar, não esqueçam, tá? Piranha. Vitória, a gente chama de cheiro de piranha, gente. Borrachinha, ó. Tem gente que chama de goma, né? Meias. Olha quantas meias. Chapéuzinho. Bolsinha. Tem até uns produtinhos de cabelo aqui. Eu comprei aquele esmalte. Esse aqui até que tá na minha mão, ó. Aqui, ó. Um dólar. Olha aqui, gente. Porque tem tanta coisinha de um dólar. Cheio de maquiagem, ó. Da Dollar Tree. É da LA Colors. Vou experimentar esse delineador aqui, hein? Vamos ver? Vou levar. Depois eu faço um vídeo pra vocês. Experimentando. Olha, esmalte. Adoro esmalte, gente. A louca dos esmaltes. Olha, gente. Escova de dente. Um dólar também. Esse pasto de dente, ó. Tem super glue. Tem fone de ouvido. Tem aquele negócio pra botar no iPad. Protetor. Tem um monte de negócio de ferramenta aqui. Podia ter um martelo aqui. Eu tô precisando. Pincel. Gente, essa loja de Céia acha tudo. Olha só. Material escolar. Tudo uma doleta. Tudo um dólar. Olha só. Gente, caneta. Tudo que você imaginar. Olha, pacote com um monte de cola, durex, calculadora. Isso aqui é ótimo. Pra você que tem filho aí na escola, quando vier nos Estados Unidos, compra um monte. Que o outro é caro é o material escolar, né? Ó, tem os stickers. Tem até livro, gente. De um dólar. Aninha, minha amiga. Olha aí. Um dólar. Livrinho de pintar, livrinho pra criança. E os brinquedinhos, gente. Tem um monte de brinquedinho aqui. Um monte de quebra-cabeça. De bingo. De coisinhas pra você montar. Tem aquelas coisas pra você criar. Eu adorava dar isso pra Melina. Ela adorava fazer pulseirinha. De fazer um monte de coisa. Eu fazia tudo. E tem as fantasinhas. Olha aqui, ó. Ah, as peruquinhas, sainhas. Pra menino. Quanta coisa, gente. Meu Deus. Cartões pra todas as datas. Essa parte eu acho legal, que é a parte de aniversário. Eu acho que o americano é como o inglês. Eles não tem aquela coisa de fazer aquele big aniversário igual no Brasil. A gente faz, não. Aqui, ó. Bom, a gente, uma vírgula. Que eu nunca fiz. Acho que nos dois anos de Melina foi a maior festa que eu fiz na minha vida. E nem foi tão grande assim. Mas assim, ó. Você compra aqui, ó. Tudo um dólar. Enfeita a sua casa. Chama os amiguinhos. E, ó. E tá pronto a sua festinha. Eu vejo gente aí se endividando pra fazer festa de criança. Olha os canudinhos com o negócio do Mickey. Ah, meu Deus do céu. Olha só. Vou fazer uma festa de Mickey pra Bruninho. E uma da Minnie pra Melina. Sacola de presente, ó. Tem de... Gente, tem de tudo. Aqui tem mais coisas pra festa. Caixinhas, ó. E... Olha só. Papel de presente. É descartável. Muito descartável. Ó. Tem a jarrinha. Tudo que você imaginar. De tudo. Aí tem as cores também, ó. Você não quer fazer um tema, quer fazer só uma cor. Para tudo. Além de Halloween, tem coisinhas de Natal aqui já. Olha isso. Olha aqui, gente. Tudo um dólar. Esse ano eu sou obrigada a decorar minha casa, né? Olha só. Olha isso, ó. Melina vê esse vídeo. Olha aqui, gente. Do Halloween. Olha. Tem pão. Tem flor. Olha aí. Florzinha. Então, gente. Essa aqui é a Dollar Tree. Estão vendo? Quem vier para os Estados Unidos. Eu sei que muita gente já conhece. Mas procura a Dollar Tree aí. Que tem muita coisinha aí. Que você pode comprar. Até comida, né? Para você. Para sua família. Quem fica em um hotel. Deixar. Ai, senhor. Deve ser bom. Não sei. Tem que experimentar. Eu comprei um desse aqui, ó. Dessa jarrinha. Depois, quando eu experimentar, eu conto a vocês. Saindo aqui, ó. Do Dollar Tree. Vocês virem quanta coisinha legal que eu mostrei para vocês, né? E quanta coisa, gente. Quanta coisa que a gente pode comprar. Sabe? É... Muita coisinha você pode comprar aqui. Bom, saí com a minha Coca-Cola embaixo do braço. Então, é isso. Vim mais mostrar a vocês. Agora eu vou no supermercado. Daqui eu não comprei nada, não. Porque eu já tinha algumas coisas em casa. Ah, comprei o delineador para testar, tá? Gente, eu vi uma coisa no Face hoje que eu não sabia. Aí eu mandei para o Marcos. Falei, você sabia, amor? Ele falou que também não sabia. Tá vendo aqui onde marca a nossa gasolina? Sempre no marcador tem uma setinha. Vocês estão vendo? É para marcar o lado que fica seu tanque de gasolina na hora que você for parar no posto. E eu não sabia disso. Ó, tá vendo? Tem um tanquinho. Aí tem uma setinha. Então, o meu... O meu negócio de gasolina, ele fica nesse lado. E realmente é nesse lado. Repara aí no carro de vocês. Bom, cheguei na academia. Eu já estou em casa, vim dar tchau para vocês. Desejar uma boa noite. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vlog. Super beijo. Fiquem com Deus. Se... Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um joinha no vídeo. Se inscrever aí no canal. E até mais.